Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Hoje vou te dar dicas de como atrair pássaros, beija-flores e borboletas para o seu jardim. Você não precisa de uma gaiola para ter pássaros no seu jardim. Fornecendo uma boa alimentação a eles, eles podem visitá-los constantemente. Mas são necessários alguns cuidados ao fazer comedouros para pássaros e beija-flores. Comece colocando sementes para atrair os pássaros e depois com o tempo vá descobrindo que tipos de pássaros deseja atrair e providencie o seu alimento preferido. Entre as sementes você pode usar alpiste, painso. E existe quatro tipos, o amarelo, o verde, o preto e o vermelho. Aveia e níger, todas disponíveis no mercado. Frutas também são bons alimentos, mas deterioram rapidamente, então coloque pequenas porções de cada vez. Lembre-se de limpar os comedouros todos os dias, pois os pássaros podem transmitir doenças uns aos outros. O comedouro deve ter uma cobertura para evitar molhar a ração ou sementes. É importante que os comedouros sejam suspensos ou construídos de uma forma a impossibilitar o acesso de outros animais, como ratos, que também podem transmitir doenças. Para atrair os beija-flores, você pode preferencialmente plantar flores que os atraem, como a rucélia e helicônia. Ou instalar bebedouros de água com concentração de açúcar de 20%, uma parte de açúcar para quatro partes de água, que não irão substituir as necessidades nutricionais, já que eles se alimentam de néctar, que tem vários outros nutrientes e de pequenos insetos e artrópodes. É necessário cuidados especiais com os bebedouros também. E para atrair o maior número de borboletas e tê-las como residentes no seu quintal, você precisa ter plantas que servem às necessidades de todas as fases da vida da borboleta. Elas precisam de um lugar para colocar ovos, que no caso são as plantas, alimentos para a larva e um lugar para formar o casulo e as fontes de néctar para o adulto. Para atraí-las, você deve pesquisar quais borboletas são comuns na sua região. Outra dica bacana é cerveja quente, que também atrai as borboletas e não faz mal. A mistura de sal com areia molhada também é benéfica e procurada por elas. Mas eu quero reforçar que todas essas ideias necessitam de manutenção para evitar graves problemas. Fiquem de olho na dengue, hein? Se vocês gostaram dessas ideias, deixe aqui o seu like no vídeo, comente aqui embaixo qual visita você mais recebe na sua casa. Deixo aqui o meu abraço e se você for novo no canal, se inscreva para mais novidades. Até mais!